CUTUCA MEU NEGUINHO 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 CEDUCA MEU NEGUINHO CUTUCA 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 MEU NEU CUTUCA MEU NEU CUTUCA MEU NEU CUTUCA MEU NEGUINHO 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 Olha, pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namo Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Eu amo a cachurrada, eu tomo a cachurrada Vem, toma essa danada Do nada eu apareço na balada Eu sou da cachurrada, eu tomo essa danada Vem, toma essa churrada, vem, toma essa danada Isso é um problema, eu vou ter que contar Isso é um problema, eu vou ter que contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachurrada, eu sou da cachurrada Tô tomo essa danada, vem, toma essa danada Olha, pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonano Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonano Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachurrada, eu tomo essa danada Vem, toma essa danada Eu sou da cachurrada, eu tomo essa danada Vem, toma a cachurrada, vem, toma essa danada Isso é um problema, eu vou ter que contar Isso é um problema, eu vou ter que contar Eu não quero me curar, não quero me curar Não quero me curar, não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Eu não quero me curar, não quero me curar Eu não quero me curar, não quero me curar Eu sou da cachurrada, eu tomo essa danada Toma essa danada, hein? Toma essa danada Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro A bota tá chamando, respeito de modelo Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro A bota tá chamando, respeito de modelo Em nome da Flávio Red Galera bonita lá de Araripina Divulga aí meus parceiros Tem que respeitar o sucesso em 10 meninos a sonheiros Por roupa ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou Minha tudo louca, tudo querendo dança O pare não tocando e nós botando pra chorar Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro A bota tá chamando, respeito de modelo Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro A bota tá chamando, respeito de modelo Alô, meu parceiro Zé Baqueiro Estourou, papá Por roupa ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou Minha tudo louca, tudo querendo dança O pare não tocando e nós botando pra chorar Por roupa ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou Minha tudo louca, tudo querendo dança O pare não tocando e nós botando pra chorar Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro A porta vai chamar no respeito de Mateus Ero, 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 o povo gosta é do Fizeiro Ero, 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 o povo gosta é do Fizeiro Ero, 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 o povo gosta é do Fizeiro A porta vai chamar no respeito de Mateus E quem dança o Fizeiro é a galerinha da Vila Calu Galera do São Paulo Ela é gostosa e se coladinho Sensual de perna grossa Humor nervoso, fica na moral, é de mantelo Novinha, cigarata, é muito louca Na balada, dança, solta, com pirulito Na boca, ela é gostosa e se coladinho Sensual de perna grossa Humor nervoso, fica na moral, é de mantelo Novinha, cigarata, é muito louca Na balada, dança, solta, com pirulito Na boca, e ela gosta de pinga E seriparidão, ela gosta é de pinga E seriparidão, ela gosta é de pinga E seriparidão, da cachaça Pra novinha, que ela dança até o chão E ela gosta é de pinga E seriparidão, ela gosta é de pinga E seriparidão, ela gosta é de pinga E seriparidão, da cachaça Pra novinha, que ela dança até o chão Ela é gostosa, vestida e coladinho Sensual de perna grossa Humor nervoso, fica na moral, é de mantelo Novinha, cigarata, é muito louca Na balada, dança, solta, com pirulito Na boca, e ela é gostosa E seriparidão, sensual de perna grossa Humor nervoso, fica na moral, é de mantelo Novinha, cigarata, é muito louca Na balada, dança, solta, com pirulito Na boca, e ela gosta é de pinga E seriparidão, ela gosta é de pinga E seriparidão, ela gosta é de pinga E seriparidão, da cachaça Pra novinha, que ela dança até o chão E ela gosta é de pinga E seriparidão, ela gosta é de pinga E seriparidão, ela gosta é de pinga E seriparidão, da cachaça Pra novinha, que ela dança até o chão E quem toma o ar, galerinha do Ré Cigã Joga no piseiro, meu neguinho E ser meninos da sangueira fazendo diferente Quem não tá sabendo o réde Alô, meu parceiro, fez o som Divulga aí, meu parceiro A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando e querendo me conquistar E o celular já tá na mão e o copo tá na boca E o vaqueiro tá pra louca Vai escolher quem vai pecar, a autora é grande Não importa, a gente chama na canhota Pois o rabo a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Moça aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Moça logo vai, moça logo vai Ou vai quicando e rebolando no galope do papai Moça logo vai Ou vai quicando e rebolando no galope do papai arranca a tampa e manda apoio meus meninos e respeita o sucesso do MTS os garotinho do Pizê a vaquejada começou e o paretão tocando as meninas tudo me olhando e querendo me confiçar e o celular já tá na mão e o copo tá na boca e o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pecar a autora é grande não importa e se chama na canhota puxa o rabo a mão e torta adivinha quem ganhou? ou novinha me escuta sai logo desse imprensado monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a boca monta logo vai monta logo vai o vai ficando e rebolando no galope do papai monta logo vai monta logo vai o vai ficando e rebolando no galope do monta logo vai monta logo vai o vai ficando e rebolando no galope do papai monta logo vai monta logo vai o vai ficando e rebolando no galope do papai E-9-F-C-10 E-9-F-U-C-10 e sempre cruza a fangueira fazendo inferno André Joga no piseiro, meu neguinho De cem meninos açougue Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma baticinha, eu sou vaque da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se verter Ela só tá na vaqueira, dança pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma baticinha, eu sou vaque da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se verter Ela só tá na vaqueira, dança pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é uma baticinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é uma baticinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer O som dos paredes O som dos paredes E ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma baticinha, eu sou vaque da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se verter Ela só tá na vaqueira, dança pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é uma baticinha, eu sou vaque da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo se verter Ela só tá na vaqueira, dança pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é uma patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela é uma patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer O nome dele é Neri Olha que se liga a galera de Matê tá chegando Aluguei uma casa, a tua gerenciana Se liga a galera de Matê tá chegando Aluguei uma casa, a tua gerenciana Vou levar o anão, suas pegui tricadas E dois batolas, barraqueiras, quatro dias de chibata Cachaça é quenga, vou para e dão loló Terminei com a mulher e tô na putaria só Cachaça é quenga, vou para e dão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga, vou para e dão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga, vou para e dão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só O nome dele é Dery, galera bonita de passar das feras Tem que respeitar, tem que respeitar, hein Se liga galera, o desmanteio tá chegando Aluguei uma casa, já tô gerenciando Se liga galera, o desmanteio tá chegando Aluguei uma casa, já tô gerenciando Vou levar um anão, duas quenitricadas Dois vatolas, barraqueiras, quatro dias de chibata Cachaça é quenga, vou para e dão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga, vou para e dão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Olha, cachaça é quenga, vou para e dão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga, vou para e dão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Vamos dançar forró, maquilionário O nome dele é maquilionário, hein Toca no piseiro, meu neguinho E do fim de semana eu vou ligar no paredão Vou chamar a novinha pra quicar o radetão E do fim de semana eu vou ligar no paredão Vou chamar a novinha pra quicar o radetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Ai, tica, tica, tica e bate com o momo no chão Tica, tica, tica com a mão no paredão Ai, tica, tica, tica e bate com o momo no chão Tica, tica, tica com a mão no paredão Ai, quica, quica, quica e bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Ai, quica, quica, quica e bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Prepara pra dançar o piseiro O piseiro começou, menino Tem que respeitar o sucesso em BES Tem que respeitar, meninos, assim Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou chamar a novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Vou convidar a novinha pra quicar o rabetão Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Preste atenção, novinha, vem! Ai, quica, quica, quica e bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Vai, quica, quica, quica e bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Vai, quica, quica, quica e bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Vai, quica, quica, quica e bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Música Cutuca menino Fora de um celeiro dança a forró, dança a forró Em nome de pensão, meu parceiro alemão Meninos açougueiros fazendo diferente Saber o resto, galera de Aradipim Música 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 Olha que hoje eu vou pra paz, eu só cheio de madrugada Olha a mulher não mande em mim, mulher só mande em casa Chegou na balada na maior sentação Bebo uísque Red Bull, bebeja de leitão Olha que hoje eu vou pra paz, eu só cheio de madrugada Olha a mulher não mande em mim, mulher só mande em casa Chegou na balada na maior sentação Bebo uísque Red Bull, bebeja de leitão Música 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 Em nome do meu parceiro Pedro Sô, meu parceiro alemão Sabendo o resto, galera de Alarquim O nome dele é Luiz Eduardo, meu parceiro João Bertinho Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Que piseira é esse seu doidinho Isso é menino da sangueira fazendo diferente Alô galerinha do Rãs Cigana Vamos dançar porró meu povo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejando E também mato o desejando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando O nome dele é Nelson Silva Galera de São Paulo tá curtindo A todo mundo Dançando, dançando, dançando Eu vou tocar meu forró Pra você dançar se eu não levanto a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar se eu não levanto a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas como eu toco Mas como eu toco Esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrojando Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Não fica aí parado Nesse miudinho que meu show tá swingado Já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair Mas não vai sair Mas não é no swing da guitarra E no teclão Solta a voz Quem quiser curtir Venha dançar com o forró Pois eu vou tocar meu forró Pra você dançar se eu não levanto a pó Meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Não sei dançar se eu não levanto a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tá todo mundo dançando, dançando, dançando Tem que respeitar o sucesso do EDS Se é menino se eu não chegar ao vivo, ao vivo, ao vivo Eu vou tocar meu forró Pra você dançar se eu não levanto a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar se eu não levanto a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas como eu toco Esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrojando o nó Vem pra cá Não fica reparado Nesse miudinho que fechou danço em casa E já curtiu Esse macadão Ficou na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra Aí no teclado solta a voz Quem quiser curtir venha dançar com o forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar se eu não levanto a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar se eu não levanto a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Dança, dança sem parar Que juro, compa Olha o Rebuliço, olha o Rebuliço E todo mundo dançando, dançando, dançando Isso é de um sucederês Vem, me rita aí Assim eu entendo os caminhos E que nenhum ninguém vai me ouvir Se você me permitir Acenda essa loucura lá na cama Assim dormir A gente faz na mão partindo Pra não acordar Você deixa a TV ligada Que é pra desfarrar Cuidado pra não se forrar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E a mãe vai escorriar E a porta bater E o cachorro latir A mãe vai acordar E a cama vai sacudir Isso que foi pesadelo Que não é nada demais Amor, tô escondendo Dos seus pais Na porta bater E o cachorro latir A mãe vai acordar E a cama vai sacudir Isso que foi pesadelo Que não é nada demais A porta sonha escondida E os seus pais Ai, 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 ai A porta sonha É escondida Dos seus pais Ai, 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 ai A porta sonha É escollida Dos seus pais Ai, 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 ai A porta sonha É escondido Dos seus pais É, derrete aí Mas eu lembro que está o pequeno Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Nascer essa loucura Na minha cama Assim dormir A gente faz amor Bate no carro Não acorda Vem se eu ver Tá bem ligado É que é pra desfastar Cuidado pra não se focar Não vai falar Não vem pra que a cama Vai balançar E a vez vai escorriar Com uma porta bater O cachorro latir A mãe vai acordar E a cama vai se atudir Que fantasia dele Que não é verdade demais A boca ou sozinha Estudindo os seus pais Com uma porta bater O cachorro latir A mãe vai acordar E a cama vai se atudir Que fantasia dele Que não é verdade demais A boca ou sozinha Escondido os seus pais Ai, 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 ai A boca ou sozinha Escondido os seus pais Ai, 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 ai A boca ou sozinha Escondido os seus pais Eu que respeitar A sucesso Eu lembrei As meninas E aí, ai, 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 ai Bati meu chapéu e sou iraco Na vivela eu dei o trato Hoje eu tô cowboy do máximo A bota de couro de avestruz O paredão a raios O piseiro vai se embaçar Hoje eu mato a saudade das primas Fica pra dentro, cascação pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta É do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara A parigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara A parigueiro da roça Minha pegada é violenta É do jeitão que elas gostam Prazer, sou surriqueira A parigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara A parigueiro da roça O nome dele é André A bota de couro de avestruz O paredão a raios O piseiro vai se embaçar Hoje eu mato a saudade das primas Fica pra dentro, cascação pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta É do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara A parigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara A parigueiro da roça Minhas mãos é calejada Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara A parigueiro da roça Vamos dançar forró Vamos dançar forró, menino Isso é menino da Swinger Ao vivo, ao vivo, ao vivo Minhas mãos é calejada